E aí, gente, lindra desse YouTube! Hoje a gente vai testar makes muito baratinhas da nossa 25 de março online. Uma loja, fica a dica aí pra vocês, que chama Atacadão das Maquiagens. No começo, eu não confiava muito de comprar lá, porque eu falava Ai, gente, não é muito conhecida. Eu já deixei de comprar lá várias vezes. Mas dessa vez a gente comprou, chegou bem rápido. E eles têm, assim, é a 25 de março online. São makes muito baratas, tem muita opção de maquiagem. E esses produtos que eu vou testar estavam todos na promoção. Então a gente pagou muito baratinho. Fica a dica pra vocês. Bom, vamos começar. Primeiro produto que a gente vai testar aqui é esse corretivo, gente. Ah, é da Miss Rosé, ó. Ele é um corretivo em bastão e um corretivo líquido. Faz muito tempo que eu não testo essas makes bem baratinhas, assim. Super, super. Porque tem tanta coisa doida lançando agora, né? Shiglé. Nossa, depois que a Shiglé apareceu, também mudou muito a nossa forma de consumir, né? A 25 já não é mais aquele point que era antes. Ele tá lacrado. Socorro! Bom, vamos lá. Eu vou passar primeiro o corretivo aqui. Ele ficou bem clarinho pra mim. Se bem que eu acho que vai dar bom pro resto da pele, ó. Como não temos base, eu vou usar só o corretivo. Deixa eu testar um negócio com vocês. Eu comprei essa esponjinha mini aqui, da Shiglé. Ó, é uma esponjinha de dedo. Ela é legal pra você espalhar corretivo, até pó nessas regiões menores, viu? Olha, espalhou bem, hein? Gente, eu tô com muita olheira hoje. Socorro! Tem dias e dias, né? Essa noite eu não dormi tão bem. Tava falando pra vocês, né? Que agora eu coloquei um horário pra dormir e pra acordar. E tava dormindo super bem. Mas aconteceu que essa noite não foi, gente. Tô ansiosa esses dias. Eu sei quando eu tô ansiosa que minha cabeça não para de pensar. Vocês são assim também. Meu Deus! Às vezes eu fico falando pra mim mesma. Cabeça, para de pensar um pouco. Eu não aguento mais pensar. Se eu não tô pensando, criando uma situação aleatória na minha cabeça que nunca vai acontecer. E eu tô reagindo a essa situação que nunca vai acontecer. Se não é isso que eu tô pensando, eu tô pensando em alguma música. Tipo, minha cabeça nunca para de pensar. Vocês são assim? Eu falo, caraca, eu quero descansar um pouco. Dá um tempo? Porque às vezes cansa pensar muito, sabe? Me comenta aí se vocês são assim. Nossa, eu crio tantas situações. Tipo, às vezes eu tô parada assim, olhando pra alguma coisa. E aí, do nada, vem uma situação aleatória. Ou você vê... Sabe aqueles pensamentos intrusivos? De que, sei lá, você tá perto da escada e de repente você se imagina caindo da escada. E, gente, assim, eu faço muitos filmes na minha cabeça todos os dias, sabe? Eu vou além, além, além. Meio doido isso. Eu gostei da textura porque ele espalhou fácil com essa esponjinha. Mas eu quero testar ele com um pincel. Eu achei que a cor ficou bem boa pra mim. Espero que não me dê espinha, porque eu estou cuidando das minhas espinhas. Vou passar com esse pincel. Gente, esse pincel aqui eu comprei na She Glam. Na Shein, na verdade, porque não é da She Glam, né? A She Glam, pra quem não sabe, é uma marca de maquiagem dentro da Shein. E a Shein é o site que abriga as marcas e as peças. E aí, ó, eu comprei esse daqui que não tem nada, tá? Não tem referência. Claramente, é uma imitação da Real Techniques. E, gente, essa peça aqui que eu tô usando, que inclusive eu tô repetindo ela do vídeo do Harry Potter, é da Insider. Insider, que tô chiquérrima agora, sendo patrocinada pela Insider. Insider é uma marca que eu gosto muito, porque eles investem muito em tecnologia nas peças, sabe? Sabe aquele básico? Guarda-roupa inteligente. Que é o básico que funciona, que você tem uma peça e consegue montar, assim, inúmeros, inúmeros looks com uma mesma peça. Então, a Insider tem essa proposta de slow fashion. Então, eles prezam ali pela qualidade e tecnologia das peças. São básicos que vão durar, porque não desbota. São peças práticas que desamassam no corpo. Essa daqui, por exemplo, que é a wingsuit, que é super versátil. Se vocês verem, eles patrocinam uma galera no Instagram. Tem gente montando um look pra academia com essa wingsuit, até alfaiataria. É assim, é da alfaiataria ao look de academia. Surreal o tanto que essa peça aqui é versátil. Inclusive, eu tenho uma verde, que eu tenho o meu look de academia com ela, que eu acho, assim, maravilhosa. Eu uso ela pra sair, eu uso ela pra montar meu look fitness. Eu adoro, justamente porque ela é uma peça muito gostosa e leve. E eu amo esse corte aqui da wingsuit, que eu acho muito chique, ó. Que ele tem esse braço aqui mais largo, tá vendo? E aqui ele é mais apertadinho e tem essa gola que fala sério, sério. É uma das minhas peças preferidas da Insider. E tem toda essa questão, né, que eu falei pra vocês, da praticidade dela desamassar no corpo. O suor, ele evapora rápido. Ao mesmo tempo que ela é uma peça quentinha, confortável, você não vai ficar morrendo de calor com ela. Porque eles têm muita tecnologia nas peças. E o legal é que tem pra todo mundo. Tem peças femininas, masculinas no site. Tem até T-shirt, que é uma peça super coringa deles também, que é uma camiseta básica. Só que assim, não é qualquer camiseta, tá, gente? Ela não desbota, desamassa no corpo. Ela é maravilhosa, mega confortável. E você consegue fazer vários looks. Gente, assim, eu tô na minha era básica. Eu sempre fui básica, mas agora eu sou mais básica ainda. E eu montei esse look junto com essa calça aí que vocês estão vendo, que é a Wide Leg. Gente, essa Wide Leg dá pra você usar absolutamente em todas as ocasiões. Desde um look mais arrumadinho ou um look mais básico, simples. Ela é maravilhosa. E ela também desamassa no corpo. Eu amo a Insider, porque eles têm muita história, gente. Eles participaram do Shark Tank, cara, Shark Tank. Olha onde eles estão hoje. É loucura. Eu vou deixar pra vocês um cupom de desconto que eles liberaram, que é o GABE12. Inclusive, vale em todo o site. Ó, vou dar uma outra dica. As calcinhas mais confortáveis que eu tenho são da Insider. Eu não tenho como explicar. É só você vestindo pra você entender. Ele tem um forrinho por dentro, gente, que é a coisa mais confortável do mundo. Parece um carinho. Vocês entenderam, né? Entenderam. Usei meu cupom pra você comprar qualquer peça que você tá super interessada. Seja pra você, seu pai, seu namorado, pra sua mãe, amiga, enfim. Vale muito a pena, gente. São peças super duráveis. O cupom tá aqui na descrição, junto com o link das peças que eu mostrei pra vocês. Assim, vale super. Ó, gente. Fui fazendo e falando aqui a pele com vocês. E eu achei mara a cobertura desse corretivo. Assim, chocada. A minha pele, ela tá bem hidratada, porque eu usei um hidratante potente da Nivea. Que é o Luminum 630, sabe? Agora eu vou pegar o corretivo líquido e vou aplicar ele pra ver se ele é mais sequinho. Porque esses daqui cremosos, daqui a um tempo ele vai ficar aquela coisa, né? Cremosidade pura. E, gente, eu acertei a cor total. Olha isso. Quem fala que eu passei alguma coisa aqui? Babado. Ainda nessa pegada bastão, a gente tem esse blush da City Girls. Que, inclusive, aqui embaixo, ó, ele tem um puffzinho pra você espalhar. Acho que é a primeira vez que eu vejo alguma coisa assim, ó. Que tem a esponjinha embaixo desses blushes, tô falando, sabe? Deixa eu ver aqui. É, realmente. É uma esponjinha, assim, uma esponjinha qualquer, né? Não tem... Só botar um negócio aqui, que acho que, inclusive, nem vai ser boa pra espalhar, porque ela é muito dura. Mas vamos tentar, né? Vamos fazer acontecer aqui. Detalhe, parece um batom. Achei a textura bem grossa pra ser espalhada com essa esponja. Gente, será que isso vai dar certo? Cor é bonita, né? Então, se você, amada, tiver com paciência, tiver sem tempo, aí eu acho que vale a pena. Mas, assim, ó, não funciona, porque ela já tá tirando todo o meu corretivo de baixo, ó. Tá vendo aqui? Ela é muito dura, então você tem que arrastar, tem que carcar ela na pele pra ela funcionar. Isso não funciona direito. Tem que ser com um pincelzinho assim, ó. Poxa, City Girls, ninguém testou isso antes de vender? Assim, se fosse pra usar com essa esponja, o produto precisava ser mais maleável. Mas tirando isso, eu achei ele maravilhoso. Olha, gostei, bicho! Inclusive, amei essa cor que combinou com a minha roupa. Nossa, eu tava muito querendo um blush nesse tom, assim. Gostei, gostei. Ó, tirando a esponjinha aqui, eu achei 0 de 10. O blush, eu achei bom, viu? Pra espalhar com o pincel, eu achei tudo, ó. Vamos dar uma graça nesses lábios antes da gente ir pros olhos? Temos aqui o iluminador. Ah, não, isso aqui é o iluminador. Ó! Iluminador líquido holográfico, eu achei que era gloss. Também é da Miss Rosé, ó. Parece um gloss, gente. Ele tem embalagem de gloss. É o Galaxy. É Rolum. Eu achei... Eu tava achando tanta coisa que não é. Mas olha que bonito, gente. Ele é azulado, ó. Vocês não vão conseguir ver nada. A melhor forma de passar isso aqui, sem ficar muito feio, né? Tipo, marcado, tem que ser com o dedo aqui. Se você passar direto na pele, acho que não dá certo. Não achei prático. Não compraria de novo. Não. Precisa de muito esforço pra ver esse iluminador aqui. Ó, gente, nem passando assim, eu achei que deu certo. A textura não é boa. Poxa, Miss Rosé, podia ter caprichado mais. Já foi o tempo da gente fazer coisa que não funciona. Então, nota 0 pra esse iluminador aqui. Primeiras impressões, tá, gente? Eu tô sendo sincera, eu vou ver se eu passo no lábio aqui. A textura, ela é muito líquida. Não dá certo isso aqui com o resto da maquiagem. Quando você tá com base já, outras coisas não dá. Tinha que ser uma textura mais cremosa, uma coisa que funciona, né? Pra não fazer a gente de troço, se é gastar nosso dinheiro. Temos aqui da Febela. Um gel pra sobrancelha, que eu acho que vai ficar bem claro pra mim. Mas a gente vai testar mesmo assim. Ó, ele vem com um lacre aqui, pra não secar. Tem um cheirinho de Lego. Nossa, isso aqui me deu uma luz, sabe? Olha, deu certo a cor. Ficou mais claro que a minha sobrancelha. Nossa, mas isso daqui pra fazer o início da sobrancelha sem ficar muito marcado. Achei bom, hein? Gostei. Isso aqui pra quem é loira, sabe? Acho que dá certo. Tem a sobrancelha mais clarinha. Então, ó, ela vai funcionar bem aqui, nessa parte pra mim. Mas lá pro meio, já acho que não vai ficar muito bom. Ó, tá vendo? Ela é mais clara mesmo. Ela é bem maleável, tá, gente? Deixa eu fazer isso aqui pra vocês verem. Olha como é pigmentada. Eita, como pigmenta. Aqui eu gostei. Inclusive, vou adotar isso aqui, pra usar na parte da frente da sobrancelha e deixar ela mais natural. E atrás, ó, ela nem consegue cobrir minha falha. Você tem que tomar cuidado. Passar com um pincel, inclusive, mais rígido do que o meu, porque esse aqui é bem mole. E aí ele acaba deixando, assim, o produto até demais, aplicando demais o produto. Ficou meio grosseiro aqui, não gostei. Ó o buraco aqui. E finalmente, o que eu tava mais ansiosa pra testar, que são esses delineadores aqui. The Night Liner, da Dalla. Dalla é uma marca que tá crescendo muito. Ô, gente, eu falo de Dalla desde a época que eu morava lá no Muirá Junior. Nossa Senhora! Na casa dos meus sogros. Quem lembra? Quando o canal começou lá, gente. Então, ó, Dalla tá aqui há muito tempo, viu? Que lindo. Calma, que eu vou mostrar com detalhes pra vocês. Um é metálico, que é o verde. E esse aqui é o holográfico, gente. Ai, que delícia! Vamos ver. Hum, que delícia. Bem pigmentado. Olha que cor linda, cara. Fala sério. Apenas maravilhoso. Ele realmente é bem metálico. Agora eu vou passar esse aqui por cima. Olha o brilho disso aqui. Fala sério. Que delícia. Só que o negocinho... Ops, eu acho que veio quebrado. Aquele negocinho que dosa, sabe? Ficou preso em algum lugar ou não veio. Poxa, tava tão feliz. É pra isso? É por isso que tava barato? Eles tavam na promo? Dá nem pra usar direito, gente. Só se eu trocar a embalagem. Fala sério. Eu tava mó feliz, cara. Não dá pra usar. Fica carimbando de tanto produto que vem. Bom, não temos a performance completa desse produto aqui. Mas em compensação verde, eu amei. Ó, o que eu falei pra vocês que tava faltando o outro era isso aqui, ó. Tá vendo? Porque ele consegue dosar o produto. Oh my God, isso é tão triste, meninas. Vamos fazer aqui outro delineado. Definitivamente esse delineador verde aqui foi a estrela do vídeo. Eu achei ele maravilhoso. E o outro único produto que eu gostei, que eu falaria pode comprar, é esse blush aqui da City Girls, que é o blush bastão. Por conta do blush em si, obviamente. De resto, gente, eu não amei tanto, assim. Não indicaria. Não indicaria pra vocês. E o que eu falaria pra vocês passarem longe, com certeza, é esse iluminador aqui, Galaxy da Miss Rosé, que sim, gente. Prometeu nada, entregou nada também. Infelizmente, não gostei. Usei meu cupom de desconto na Insider, que é o Gab12. Vai estar aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!